Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, começando mais uma semana, então a partir de agora até o decorrer desta semana, até sexta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui levando muita informação e prestação de serviço para você, hoje dia 28 de março, finalzinho aí, última semana do mês de março e você participa aqui junto conosco através do WhatsApp 997-82-4426, esse é o número que você pode enviar áudios, imagens, né, para a nossa central de jornalismo, tá aí ó, reclamações, flagrantes e denúncias, tá, fique à vontade. Vamos se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, isso, olha aí ó, vai se inscrevendo no nosso canal, cada vez mais, a cada dia, o número de inscritos vem aumentando, graças a você que compartilha aqui a TV SB Notícias, então, vão pra frente que atrás tá cheio de gente. Olha, eu começo falando aqui de uma ação da polícia militar que atendeu uma ocorrência no bairro Molon, aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi o pai que agrediu a filha, isso, o pai que agrediu a filha, de 17 anos, foi no sábado, essa ação foi registrada no plantão policial, violência doméstica, lesão corporal contra a filha de 17 anos. O caso ocorreu por volta do meio-dia, lá no bairro Molon. Policiais compareceram até a casa na rua Ferdinando Molon e foram informados pela vítima que o pai, que é alcoólatra, chegou do trabalho alterado, questionando a moça por que que ela não teria feito aí os, né, realizado os afazeres domésticos e desferiu alguns socos e chutes na moça, né, que atingiu inclusive o pescoço dela. Após agredi-la, o pai exigiu a senha do celular, falou assim, olha, dá o seu celular aí, deixa eu ver com quem que você tava falando, né, que você não fez nada. E aí, ele acabou perdendo a cabeça, pegou, né, tomou posse de uma faca e ameaçou a moça de morte, caso ela não desbloqueasse aí o celular. Então, portanto, esse caso foi parar no plantão policial aqui de Santa Bárbara do Oeste. Mais um caso atendido pela polícia militar, desta vez na cidade de Nova Odessa. Foi o filho, é isso? O filho, olha que barbaridade, o filho agrediu a própria mãe, né, ele tinha ciúmes, é isso? Ciúmes do novo namorado da mãe. Esse rapaz de 32 anos, ela agrediu a própria mãe, de 48 anos, ela teve queimaduras e precisou de atendimento médico. O agressor, inclusive, invadiu a casa da mãe, lá no bairro Parque Fabrício, momento que ela não estava. E ele disse que ia se vingar, que ia pra, né, se vingar do namorado dela, que tava com ciúmes, né, da mãe. Ao retornar na residência, a mãe de 48 anos viu que o portão estava arrombado e várias roupas de seu namorado sendo queimadas, queimadas pelo filho no quintal. O agressor jogou as peças que estavam pegando fogo em cima da mãe, foi o que provocou aí queimaduras na mão, na perna, no pé direito e ainda o caso foi registrado no plantão policial lá de Nova Odessa. Violência doméstica, o homem foi preso, foi preso, né? Mas, pode voltar pra mim aqui, Lás? Mas, olha, é incrível, incrível. Como que pode, né, um cidadão como esse agredir, agir dessa forma com a própria mãe, né? A própria mãe tem toda a liberdade de poder, é, é começar, recomeçar uma nova vida. É, os ciúmes do namorado, veja só, é, isso é porque ele fala que ele ama, né, ama tanto a mãe dele, ele gosta da mãe, né, e sente um carinho enorme pela mãe e tal, e é desse jeito que age, né, agredindo a mãe, né? Se machucou aí com queimaduras, é, ao atear fogo na roupa do namorado dela, é a barbaridade, é? É, vai ter que responder pelo crime que cometeu, a justiça vai dizer isso, né? Olha, uma unidade básica, um postinho aqui de Santa Bárbara do Oeste, é o postinho do Jardim Boa Vista, ali com a divisa do Jardim Paulista, foi alvo de furto, é, neste início de final de semana, veja só, foi no sábado, né, um furto, é, levaram lá uma torneira que tinha do lado de fora, né, indivíduos, é, pularam lá, o, o, a cerca, né, tem uma cerca ali, é, o, que eles pularam por volta das 8h40, a Guarda Civil Municipal foi que atendeu a essa ocorrência, é, dentro da, da OBS, desse postinho aí, não foi nada danificado, os caras chegaram, não invadiram, né, o, a OBS, somente levaram essa torneira que estava instalada do lado de fora da unidade básica de saúde do postinho do Boa Vista, é, é o que eu venho falando sempre, nós tivemos na semana passada, onde indivíduos levaram fiações, tá, do prédio da vigilância sanitária, aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, né, o que está havendo de, de, de onda de furtos de fiações é incrível, né, por sorte não levaram as fiações, é, dessa OBS, levaram apenas a torneira, mas é o que falta o monitoramento, o monitoramento nas unidades básicas de saúde de Santa Bárbara do Oeste é fundamental, né, porque, é, tem toda a parte administrativa, computadores, né, tem a, a, a parte que envolve documentos também, né, tem as vacinas aí, no caso aí da vigilância, aqui no centro da cidade que armazena as vacinas sem nenhuma proteção, cadê o monitoramento para tentar pelo menos inibir, né, esses, é, esses indivíduos aí invadirem as unidades de saúde de Santa Santa Bárbara, eles entram lá, eles vão na calada da noite, é, furtam e pra eles, tanto fez, tanto faz, né, eles não tem nada a perder, mas aí, só prejuízo pro município barbarense, né. Vamos fechar o nosso jornal com a notícia boa, isso, notícia boa pro Grupo Brasil de Comunicação, notícia boa aqui pra nós do portal SV Notícias, que, é, fazemos parte desse grupo, hoje, vai ser uma data histórica pro Rádio Barbarense, que está prestes a completar 67 anos, a Rádio Brasil, aqui de Santa Bárbara do Oeste, hoje, a partir de hoje, às 11 horas, vai migrar do AM 690 para o FM 81,9. Fundada em 19 de setembro de 1955, a Rádio Brasil AM 690 escreve a partir de hoje, dia 28 de março, é uma nova história. E nessa data, a Rádio Brasil AM 690 passa a operar também no 81,9 FM. Um legado desses quase 67 anos que se iniciou com os serviços de alto-falantes de curto alcance para falar aos lares barbarenses. E nesse momento da sua história, a Rádio Brasil AM 690 soma mais uma conquista de outras inúmeras nessa sua irretocável vitrine, junto à população barbarenses. Então, iniciando sua operação hoje, dia 28, vem aí 81,9 FM, a Rádio Brasil FM de Santa Bárbara do Oeste. E quem fala dessa conquista é o nosso diretor, coordenador, presidente aqui da Rádio Brasil, do Grupo Brasil de Comunicação, o professor Paulo Delbu. Bom, essa espera foi longa, né, Deus? Faz mais de seis anos que nós estamos aí batalhando nisso, né, para ter essa mudança. E a Rádio Brasil hoje é um dia histórico, não só para Santa Bárbara do Oeste, mas para toda a família Brasil também. Porque a Rádio Brasil na região metropolitana, a terceira rádio é fazer a migração para o estendido, né, que nossa frequência agora, a partir de agora, está em 81,9. Mas é importante deixar claro para todos que a gente continua com o AM também, por mais cinco anos, no mínimo, cinco anos no AM 690. E a partir de agora nós temos também no FM. Então, aquela qualidade de som melhor, aquela ampliação do nosso público, né, é isso que a gente espera agora. Foi um trabalho longo, um trabalho árduo, um trabalho caro, a gente sabe disso. Mas eu tenho certeza que nós vamos fazer um rádio, continuar fazendo um rádio, realmente para atender os lanceios de Santa Bárbara região, um rádio aberto, democrático, que sempre ouve os dois lados, tá? Mas, principalmente, faz o trabalho que é a função do rádio, atender os ouvintes, atender a população e procurar sempre ajudá-los, tudo que for possível. Muito bem, olha aí, para celebrar essa data tão especial, o Grupo Brasil de Comunicação preparou uma programação especial a partir das 11 horas da manhã desta segunda-feira, que contará com a presença de autoridades, engenheiros e diversas personalidades de Santa Bárbara do Oeste e região. E nós também aqui pontuamos o trabalho tão importante de quem está também atrás das câmeras, do rádio, dos botões eletrônicos, nos bastidores. Quem fala isso é o nosso técnico que cuida de toda a plástica, né, da Rádio Brasil, agora FM, é elaborando as vinhetas, fazendo toda essa nova plástica da Brasil. O André Gripe. É isso mesmo, Nilson. A gente foi incumbido aí de fazer a produção de toda a nova plástica, que vai ao ar daqui a alguns dias, aí no FM 81,9. Então, como produtor das vinhetas, quero dizer que vem muitas novidades por aí. Ainda estamos em fase de finalização dessas vinhetas, mesmo porque a rádio indo ao ar hoje, já na nova frequência, as vinhetas vão ter aí um intervalo, uns dias a mais ainda, para começarem a ser executadas aí também no rádio. Essas vinhetas me deu muito prazer em produzi-las, afinal de contas, eu trabalho, eu entrei na Rádio Brasil, aí no finalzinho dos anos de 88, e para mim é uma satisfação muito grande ter essa responsabilidade de estar produzindo toda essa plástica, essa nova roupagem, que vai identificar aí a Rádio Brasil a partir desse momento histórico no Rádio Barbarense. Tá aí, muito importante, né, mostrar as pessoas que estão empenhadas atrás nos bastidores aí, para levar o melhor som para toda a nossa região metropolitana de Campinas, o Brasil e do mundo através da internet. Então, hoje, oficialmente, às 11 horas da manhã, você já poderá sintonizar 81,9. Como o André bem disse, nós vamos estar aí no período de cinco anos, é um processo de adaptação, né, até que você possa adquirir também os novos aparelhos de rádios. Os rádios já, né, a partir de 2020 já estão sendo fabricados aí com essa faixa estendida, né, e é isso aí, vamos que vamos, inovação para o Rádio Barbarense. E amanhã a gente vai estar mostrando aí tudo, né, o que aconteceu aqui no dia de hoje, nos bastidores, nos corredores aqui da Rádio Brasil, do Grupo Brasil de Comunicação. A M690 e agora também Brasil FM 81,9. E obrigado pelo carinho, daqui a pouco, então, às 11 horas da manhã, estarei com o programa Espaço Aberto da Jajá, Jajá. Uma programação especial nesse marco histórico aqui para Santa Bárbara do Oeste. E amanhã a gente volta com informações de prestação de serviço para você. Boa semana, boa segundona, tchau. Mexeu com você, mexeu comigo.